Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Olha gente, eu vou fazer agora um recheio super econômico pra você que quer fazer seus bolos de pote, seus bolos de quilo. Esse recheio aqui, ele vai rechear um bolo de até 3 quilos, tá bom? Olha, tem 5 colheres de açúcar aqui na minha panela, que eu vou deixar esse açúcar ficar bem caramelizado mesmo, bem na cor de caramelo, um pouquinho mais escuro, sem deixar queimar. Aí eu já venho dando aquele susto com o leite condensado, apertando bem a caixinha. Ó, agora desliguei o fogo aqui, que é pra não queimar o açúcar, tem que ficar muito atento nessa parte. Se você tá começando, pede pra alguém te ajudar nessa parte aqui, ok? Ó, como fica? Fica meio duro. Aí não se preocupa que vai dar certo. Eu vou mexer nessa parte aqui, porque eu não gosto de cortar o vídeo nessas partes que a gente acaba de fazer as coisas. Porque quem tá fazendo em casa, às vezes dá errado e acha que a gente fez alguma coisa, né? Ó, agora eu volto a ligar o fogo. Só que eu tô tentando colocar ele pra baixo. Só que eu tô com a mão pesada hoje, gente, que eu já mexi tanto recheio. Vou liberando pra vocês no decorrer dos dias, tá? Vai ser praticamente semanas dos recheios. Agora aqui, ó, não se preocupa. Você viu que ficou meio duro, mas a gente vai mexendo, vai misturando o leite condensado direitinho. Com esse açúcar aqui, com esse caramelo que a gente fez. Agora é só mexer mesmo, não tem segredo. Mexer até... Cozinhar esse caramelo direitinho no leite condensado e se misturar. Super normal, tá bom? Aí, ó, tá vendo, ó, como que fica? Tá durinho ainda. Aí vou mexendo aqui, vou mexendo. Tá vendo que a maioria já se misturou, né? Vou mexendo aqui. E pra você que quer saber mais sobre recheios, eu vou deixar um e-book maravilhoso na descrição do vídeo. Com recheios que você raramente vai encontrar por aí. Diversos recheios nesse e-book. O e-book é super em conta pra você que quer, né? Entrar com os dois pés no mundo das vendas. E esse recheio aqui, gente, ele me salvou num momento assim da minha vida que eu não... Que eu não tava podendo gastar muito com potes de doce de leite. Não tava podendo ficar cozinhando latas de leite condensado. Aqui eu já reservei ali, tô cozinhando ameixa sem caroço. Presta bem atenção se a tua ameixa não tem caroço. E aqui eu vou mexendo, ó. Vou mexendo. Já tá praticamente dissolvido. E nesse e-book você vai aprender muitas receitas de recheio. Fora os bônus que tem lá. Dá uma passadinha, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Fazendo esses recheios diferenciados pra você vender nos bolos de pote. Você vai ver, essa pandemia aí, ela vai levantar os fortes. Então, se você é forte, se levante. Não caia junto não, tá? Não se deixa bater. Vá à luta, vai à luta que vai dar tudo certo sim, tá? Não desanima não. Continua fazendo tuas coisas. Ah, Babi, mas... Ai, Babi, mas não sei. Vai bater de porta em porta. Vai tocar campainha. Tem gente batendo aqui na minha casa, tá? Ah, tô tocando a campainha não, porque minha campainha tá queimada. Mas tem gente batendo na porta da minha casa pra me vender pano de prato. Pra me vender as coisas. Então, vai bater de porta em porta, homem. Vai bater de porta em porta, mulher. As pessoas não pararam de comer, não. Aqui eu tenho duas colheres cheias de amido de milho. Que eu vou misturar com um pouquinho de leite. E vou colocar aqui dentro do recheio, passando pela peneira. Tá bom? Aí, venho com o restante dos 500 ml de leite. Que vai nessa receita. Super econômica. Mais econômica que essa, é como eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Recheio econômico é mingau. Se não for mingau, dá pra ter recheio econômico também. Recheio de qualidade. Esse aqui é um recheio, assim, muito gostoso. Quem fazer, vai se surpreender. Recheio de ameixa, gente, é um dos recheios que o pessoal mais pede, tá? Então, se você vai fazer... Eu não vou esperar aqui com vocês. Ele fica geladinho, mas eu vou mostrar aqui a consistência dele pra você... Ele já frio. Então, imagina que ele gelado, ele pega mais consistência. Olha, sempre que um recheio cai um pouquinho sobre o outro, você já vai ter um recheio cremoso aqui. Pros seus bolos de pote, você já pode parar aqui, ó. Colocar ameixa nessa etapa. E pra bolo de quilo, você vai demorar só mais um pouquinho. Mais uns dois, três minutinhos. Nem isso, dois minutos tá bom. A ameixa, ela tá aqui, ó. Não precisa nem picar, porque ela cozinhou tanto, que só dela se misturar com esse recheio, ela vai soltando os pedacinhos, sabe? E vai ficar perfeita. Quanto de ameixa você tem aí, Babi? Gente, eu tenho aqui, olha, 200 gramas de ameixa cozida, tá? Então, ó, pro teu recheio de bolo de pote, já pode desligar o fogo aqui. Mas, pro bolo de quilo, mexe mais três minutinhos que tá pronto. Mas, fica muito consistente depois de frio. Você vai passar ele pra travessa e vai cobrir com plástico filme, pra não criar aquela película que a gente não gosta em cima. Quer fazer, misturar também com essa receita aqui com 200 ml de chantilly batido no ponto firme? Aí, você vai ter, assim, um recheio super leve e delicioso. As pessoas amam pra você fazer teus bolos de pote também. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo esse recheio. Agora, já tá bom aqui, gente. Vou passar pra travessa. Olha ele na travessa ainda quente, dá pra ver que tá suada, né, a travessa. Então, olha, gente, ainda quente ele tá, assim, nessa consistência. Depois de frio, você viu, né, caiu já? Ó, depois de frio ele fica muito consistente. Então, não fica mexendo muito tempo lá na panela, não, senão ele vai ficar bem duro. Tá bom? Dá uma passadinha na descrição do vídeo, dá uma olhadinha nesse e-book de recheios que eu vou deixar pra você dar uma olhadinha. Ver se dá pra você já ir garantindo, porque tá todo mundo fazendo os mesmos recheios, viu? Você tem que sair fora da concorrência. Você tem que fazer o que a concorrência não tá fazendo. O que a concorrência não tá fazendo, Babi? Muita coisa, viu? A concorrência tá fazendo muito bolo de cenoura com chocolate, muito bolo de brigadeiro. Então, seja o diferencial. Um beijo pra vocês e boas vendas pra...